Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala, molecada! Beleza? Tio Simpson aqui novamente, moleque! Hoje nós vamos fazer duas partidas de FIFA no Ultimate Team Cara, eu tô até tremendo aqui que esse jogo deu um estresse danado Só que hoje, galera, tem uma novidade pra vocês A volta do Pirralho O Pirralho vai comentar a narração do Tio Simpson ali Lembra do Pirralho? É isso aí, Pirralho! É, Tio Simpson! Fala aí pra galera! É nóis! E é isso aí, então, galera! Bora pro jogo! É nóis, moleque! Vamos regaçar! Truicida eles, Tio Simpson! Olha lá, Rolando! Regaça com eles, Tio Simpson! Truicida! Simpson Gamer! Arregaçando ali! Vinícius Júnior! O adversário vem ali com o Vinícius Júnior! Vamos ver você aprender a jogar straight! Rapaz, ele vem chegando pro ataque! Antony! Chutaço! Bateu pra longe! O que que você achou desse chute aí, Pirralho? É perturdo! É! Unha encravada, Tio Simpson! Olha só, mas Simpson Gamer com é... É Alan, tio! Rapaz, eu esqueci até o nome do jogador ali! É Alan, Tio Simpson! Cobrança de falta! Foi falta! É nóis! Foi falta! Tio Simpson caçando um cantinho ali pra bater! Vai bater! Olha só a falta! O que é, Tio Simpson? Bateu mal! Bateu mal! Bateu no meio! No meio do golpe, Pirralho! Ah, Tio! Você não aprendeu a jogar essa merda nesse jogo ainda não, Tio? Ah, Tio! É o adversário! Aliás, é o Simpson Gamer! Olha o Aubameyang! Golaço! Ah, golaço de camadinha! Viu só, Pirralho? Que golaço! Agora eu senti, Tio Simpson! Agora eu senti firmeza! Aubameyang é o nome dele! Se eu não me engano, não é o Aubameyang! Aquela ali, ó! Rafinha! É Rafinha, Tio! Rafinha! Só tá bem mesmo, hein, Tio? Lá vem o adversário com o Gabriel Jesus! Finta pra lá! Finta pra cá! Tomou! Simpson Gamer! A defesa de Simpson Gamer ali, ó! Defendeu, cara! Lá vem o adversário novamente! Vinícius Júnior! Toque mais à frente ali pro Antony! Lá vai o Antony! Segura ele que ele é perigoso! Tentou driblar! Defesa! Bloqueio feito ali! Pra defesa ali do Tio Simpson! Olha só o ataque! Lá vem o Sterling! Lá na ponta! Olha o drible do Sterling! Cruzou no gol! Nossa! Quase, Pirralho! Essa foi quase, hein? É, Tio! Mas é chutinho de moça aí! Não dá, né? A bola não entra assim, né, Tio? Olha só! Acabou aqui o primeiro jogo, né? Vitória 1x0! Do Tio Simpson! É um resumo que a gente tá fazendo, né? Pra não ficar grande o vídeo, tá? Beleza! Bora pro segundo jogo! Olha aí! O segundo adversário nosso ali, ó! Bola rolando! Um oferecimento de Motel Montenegro! Lá vem o ataque do adversário com o Termas! Eu acho que é Termas o nome do cara! Que chutaço! Grande defesa do goleiro! Eu não sei nem falar o nome daquele goleiro meu ali! Vou ter que trocar ele porque eu não sei o nome dele! É mão de geleia! Vamos chamar ele de mão de geleia! Olha só! Olha o ataque do Tio Simpson! Lá na frente com o Sterling! É o Sterling! Ó o chute! Golaço do Alan! Aí sim! Golaço! Chute colocado do Alan! Golaço! Essa foi boa, Tio! Golaço do Alan! Lá vem o adversário! Vai chutar pro gol! Driblou um, driblou o outro! Vai chutar! Eita, tá bom! É pirralho! Que merda! Pode vacilar mesmo nesse jogo! É igual o Ping Pog! É tipo isso mesmo! Toma lá da cá! 1x1! 1x1! Estamos com 59 minutos ali! 1x1! Sterling! Mais atrás com o Alan! Lá vem o adversário novamente ali! Rapaz, o jogador dele os nomes são tudo malucos! Que eu não sei! Inventa, Tio! Inventa! Inventa! Lá vai! Vai chutar pro gol! Nossa! Grande defesa do nosso goleiro ali! Defesaça! Goleiro sem nome! É mão de geleia! Exatamente! É escanteio! Cruzamento pro gol! Olha só! Cruzamento pra área! Tirou ali a defesa do tio Simpson! E acaba o jogo! 1x1! No placar! É! Infelizmente não deu pra gente subir ainda! A gente tá na oitava divisão! E é nóis, molecada! Espero que tenha gostado! Se gostou, deixa o dedo no like aí! Compartilha o vídeo aí! Dá aquela força pra nóis! Né não, Pirralho? É isso aí! Valeu, molecada! E é isso aí! Se vocês gostarem, nós vamos voltar com mais jogo aqui! Nós vamos até a primeira! Nubando até a primeira divisão! Valeu, galera! Tchau, galera!